Marcos capítulo 10 a partir do versículo 46 Marcos capítulo 10 a partir do versículo 46 Olha o que diz a palavra do Senhor E foram para Jericó Quando ele saia de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho Versículo 47 E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a chamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele cada vez mais gritava Filho de Davi, tem misericórdia de mim Parou Jesus e disse, chamai-o Chamaram então o cego, dizendo-lhe Tem bom ânimo, levanta-te Ele te chama Lançando de si a capa Levantou-se de um salto E foi ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus Que queres que eu te faça? Respondeu o cego Mestre, que eu torne a ver Então Jesus lhe disse Vai, a tua fé te salvou E imediatamente Tornou a ver e seguia a Jesus Estrada afora Pai, em nome de Jesus Nós amamos a tua palavra Porque sabemos que ela é verdade Nos instrua e nos empurre para o centro do teu querer Por favor fale conosco Tenha misericórdia de nós Assim como o Senhor fez com Bartimeu Faça conosco também Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Queridos Qual é o teu plano? Qual é o teu plano? Eu sei que isso é meio assim Mas olhe para a pessoa que está perto de você e pergunte Qual é o teu plano? Não, pergunte com vontade Qual é o teu plano? Quando você pergunta para alguém Qual é o teu plano? Você está querendo saber O que a pessoa vai fazer na próxima estação O que a pessoa vai fazer na próxima fase O que a pessoa vai fazer nos próximos dias E quando você pergunta Qual é o teu plano? É porque de alguma forma Você está a dizer para a pessoa O que você está a fazer? O que você está fazendo? Está fazendo o que? Com essa vidinha que Deus te emprestou Está fazendo o que com as suas horas? Está fazendo o que com os seus dias? Está fazendo o que com as suas opções? Com as suas escolhas? E é tão poderoso Que quando alguém te pergunta Qual é o teu plano? Ou ela é muito fofoqueira? Ou ela quer entender A mão do pai agindo na tua vida? E quer ser inspirada Desafiada de alguma maneira? Ou ela está a te ver Um pouco confusa Um pouco confuso Perdido e preocupado No meio da tua própria vida Então qual é o teu plano? É uma pergunta que vem para nós Para que possamos nos lembrar hoje Dentro dessa palavra Que eu começo a ministrar Para que você se lembre Que você não tem mais do que 24 horas Muitas vezes nós falamos assim Ah, eu estou a cuidar da minha vida E falta seis meses para o ano acabar Não, não falta seis meses para o ano acabar A gente não sabe quanto tempo falta Para o seu ano acabar Para o meu ano acabar Se Deus quiser O nosso ano acaba Amanhã de manhã Se Deus quiser Hoje você vai dormir E amanhã Você não acorda mais Se Deus quiser Na semana que vem Você nem voltará para esse culto Não, não quero te assustar Nem te ameaçar Eu quero te dizer Que essa vida que você tem É emprestada É por isso que você tem que vivê-la Da melhor maneira possível Com excelência Amando intensamente Perdoando intensamente Servindo intensamente Adorando, orando Jejuando intensamente Como se você não tivesse Uma outra oportunidade Você só tem 24 horas Volta para a pessoa de novo Que você falou qual é o teu plano Fala assim Você só tem 24 horas Executa isso aí direito Tem gente que não está Fazendo nada Você sabe né Acorda, come, dorme Acorda, come, murmura Reclama, dorme Acorda, come, dorme Murmura, reclama Acorda, perturba os outros Come, dorme, dorme É só isso Então hoje Mais uma vez O Senhor vem a nós E pergunta Qual é o seu plano Está fazendo o que Com essa vida Que eu te emprestei Então vamos conhecer O contexto dessa passagem Quem é Bartimeu Bartimeu, segundo a nossa leitura E os três evangelistas Tanto Marcos Quanto Mateus Quanto Lucas Vão dizer a mesma coisa E eles vão trabalhar Eles vão trabalhar De uma maneira Que Jesus está a chegar E um milagre Acontece aqui Agora Timeu Ele é citado Na nossa passagem bíblica Mas Não se fala muito Mais sobre ele Porém Quem é Timeu O pai de Bartimeu Timeu é um general Que se torna Uma referência No contexto romano E se torna Uma ameaça Para o império romano Timeu tem autoridade Tem influência E ele é íntegro Timeu Não é só o pai de Bartimeu É uma pessoa importante Inclusive o seu nome É registrado Justamente porque Além de ser Um general Revolucionário Ele deixou um legado Que se chama Bartimeu O legado Da vida dos pais São seus filhos O nosso legado São os nossos filhos É por isso Que a palavra Vai dizer Ensinem os filhos No caminho Que devem andar Por quê? Isso Porque filhos Treinados em Deus São uma ameaça Para o inferno Porque filhos Treinados em Deus São uma bomba Para o inferno Porque filhos Treinados com os Princípios bíblicos Eles mudam O contexto social E todos os Âmbitos possíveis Porque eles são Carregadores de vida De luz De força De alegria De amor De paz De justiça Aonde eles chegam Jesus chegou Ok? E não existe Nada mais perigoso Do que um filho Que conhece O legado do seu pai E Bartimeu Ele é filho de Timeu Ele conhece O legado do seu pai Bartimeu Ele está aqui Está sendo citado Mas ele é citado Depois do seu pai Diante do seu pai Com o seu pai Na mesma passagem Porque Timeu Era um homem De renome Além de ser influente Ele era um empresário Ele tinha posses Então ele não dependia Por exemplo De uma pressão Ok? A política De uma dificuldade Para dizer assim Olha Não posso fazer isso Não posso falar isso Porque se eu Eu falar isso Eu vou perder aquilo Eu vou perder aquilo Não Ele era independente Ele se sustentava Ele se cuidava Então ele tinha As suas posses Ou melhor Quanto mais influente Ele era Menos ele abria mão Dos seus princípios E quanto mais Ele permanecia Nos seus princípios Mais ele se tornava Influente Sabe por quê? Porque Deus É santidade E aqueles que andam Na santidade São promovidos Junto com Deus Deus é verdade E aqueles que pregam E vivem a verdade São promovidos E protegidos Em Deus Então Timeu É esse O homem que deixou O seu legado Na vida de Bartimeu Seu filho Agora Os romanos Por ver Em Timeu Uma ameaça Perseguiram A Timeu E aí Mataram Timeu Mas pastora Ruth De onde você Tira essas informações? Flávio José Outra vez Ok? Então o que que acontece? Para não haver Rastros De Timeu Que é uma ameaça Diante desse contexto O que que eles fizeram? Vamos destruir Todos os rastros Do legado De Timeu Vamos destruir Os rastros Do legado De Timeu Qual é o nome Do legado De Timeu? Aí o que que eles fizeram? Não precisa matar ele Porque já matamos o pai Vamos só arrancar Os olhos dele Porque é isso Que o diabo vai fazer Ele desestabiliza Ele entra com desânimo Ele tenta arrancar Alguma coisa Ele tenta fazer De alguma forma As situações As circunstâncias Porque quando você Fica desestabilizado Você fica desanimado Você fica fraco Você fica perdido E a primeira coisa É fazer o que? Não vou orar mais Não vou jejuar mais Não vou confiar mais Não vou mais para a igreja Só que quando vem As situações Nós não devemos Parar de fazer Aquilo que Deus nos manda E Deus nos deixou Um legado Então quando a situação Vem A gente já sabe As situações vão chegar Mas é justamente Nesse momento Que eu devo intensificar O amor Por aquele que deixou Um legado Sobre a minha vida É justamente Nesse momento Que eu tenho que começar A me preparar Para erguer A minha voz É justamente Nesse momento Que eu tenho que Com bravura Me preparar Para profetizar Contra o inferno E Tiago vai dizer A chegai-vos a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Aleluia Glória a Deus Se timeu é uma ameaça Então seu legado Também é ameaçador Porque sabe Nós temos aprendido Com o Senhor Que se nós Fomos longe Os nossos filhos Irão muito mais longe Se nós conseguimos Alguma coisa Os nossos filhos Irão muito mais longe E conseguirão fazer Coisas maiores E aprendemos isso Com o nosso Jesus Ele disse Se vocês crerem em mim Poderão fazer Coisas maiores É tempo de vivermos Coisas maiores Igreja Tudo que você já viveu Até aqui É bom É maravilhoso Mas comece a se preparar Para o extraordinário Aramagas Surriquenta Aramayá Se prepare Para o extraordinário Porque Deus Tem o extraordinário Eu não sei Qual é o teu plano Mas eu sei Qual é o plano De Deus para você São planos de paz Para vos dar O fim Que desejais São planos bons São planos de cura De alegria De fé De milagre De força De sabedoria De restauração Da sua vida Do teu casamento Dos teus sonhos No Senhor Para a glória Dele mesmo Deus tem planos De paz Para a tua vida Arrancaram os olhos De Bartimeu Para enfraquecê-lo Ao ponto dele Não ocupar o lugar Do seu pai Porque seu pai Era muito forte E se uma ameaça Já foi eliminada Então essa ameaça Além de ser perigosa Ela é jovem É forte E ela seria Duas vezes Mais forte Do que o seu pai Então o que que acontece Bartimeu Foi sim Inutilizado Ele foi jogado Na sarjeta Foi Foi encarando O desprezo Das pessoas Os maus Olhares O desdém As zombarias E o mais interessante É isso O problema Não é só Receber Zombarias E humilhações Queridos O problema É saber Que você Tinha tudo Para ser uma pessoa Com tudo A sua frente E você foi parar Numa condição Difícil Tanto mais Que tem pessoas Que não sabem lidar Com humilhação E se você Anda com Deus Meu querido Em nome de Jesus Escuta isso Se você Anda com Deus Saiba que em algum momento Da sua vida Alguém vai te humilhar Não humilhe de volta Levante a cabeça E lembre-se De quem te deixou Um legado Em algum momento Da sua história Alguém vai te rejeitar E daí? Você não se move Sobre aquele que te rejeitou Você se move primeiro Sobre aquele que te disse sim Deus te aceitou Deus te aceita Ele vai te aceitar amanhã também Te aceitou ontem Te aceita hoje Te aceitará amanhã Basta que você obedeça E faça a vontade dele Então se alguém te rejeitou Aleluia Glória a Deus Você está vivo Porque morto mesmo Fala sério Em algum momento Alguém vai te diminuir Vai te tratar como mendigo Em algum momento Alguém vai ignorar O legado que você carrega É você Que precisa se posicionar E mais uma vez Olhar para Cristo Que é o autor e consumador Da tua fé Não ceda a pressão Não se renda Não se destrua por dentro Aguente firme Levante-se Crença Em algum momento Alguém vai te trair E o mais bonito É o que? Quando você é traído Humilhado Rejeitado E decepcionado Agora é a hora De ver o quanto você ama Jesus O quanto você acredita na palavra O quanto você ora Essa vida Fomos feitos para lutar Você não está mais preparado Para lutar Morre então Só morra em Cristo Meu querido Porque se não Você sabe que o inferno Existe também E não é aquela ideia Só daquele lago de fogo Cheirando a enxofre O inferno É a ausência de Deus A ausência de Deus É o inferno É por isso que tem muita gente Que tem tudo para estar bem Para viver bem Mas vive o que? Já vive um inferno Nessa terra Agora tem aqueles Que não tem muita coisa Dessas que o mundo fala Mas tem Deus na vida Tem paz Tem alegria Tem sabedoria Tem força Tem beleza Cheira bem Meu Deus Não importa se não utilizaram Bartimeu Ele tinha esperança A nossa esperança É Cristo Não importa o que façam com você Tenha esperança A esperança Que se move A esperança Que é uma pessoa A nossa esperança É Jesus Enquanto você acreditar em Jesus Coisas boas estão chegando Para a tua vida Enquanto você permanecer em Jesus Coisas boas estão chegando Para a tua vida Tenha esperança Bartimeu Tinha esperança Porque ele sabia Porque ele sabia Se o meu pai Conseguiu chegar longe Eu vou conseguir também E ele começou a olhar Para a sua causa A olhar para si E a começar a entender Guarda isso Que eu vou liberar Para a tua vida O teu alvo Tem que ser maior Do que a tua dor O teu alvo Tem que ser maior Do que a tua dor Porque quando o teu alvo É maior do que a tua dor Está doendo Mas você vai Te arrastando Mas você vai Porque você está Fito no alvo E o nosso alvo É Cristo O nosso alvo É Cristo O nosso alvo É Cristo Tenha esperança De dias melhores Na enfermidade Nas dificuldades No dia mau Por mais longa Que seja a noite O sol vai raiar Por mais longa Que seja a noite Será engolida Pela manhã É por isso Que o salmista Vai dizer O choro dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Oh, aleluia O armamento Do império romano Era pesado Era Mas não Bartimeu não tinha medo As ameaças Do império romano Eram poderosas Eram As estratégias Mas Bartimeu Não tinha medo Bartimeu não tinha Os armamentos Bartimeu tinha O armamento Eu não sei como Está a tua armadura Mas quando você Está aprumado E preparado Para a guerra Verdadeiramente Vencer no Senhor E você sabe que Você é Invicto Invicta no Senhor Então você não tem Medo de uma luta E aí Eu sempre já tenho Falado né Que a gente É tanta luta Tanta luta Que quando está tudo Calmo né Dani A gente já fala Satanás Cadê você Está quieto por quê Sai da moita Não é Sai desse arbusto Sai Está quieto por quê Porque é uma luta Atrás da outra Uma luta Atrás da outra O problema não é ter lutas O problema é quando a gente Não cresce diante das lutas Parece que uma luta Nos torna pior Do que a outra Depois Peraí Aonde você errou ontem Hoje não erra mais E amanhã Use já o que você Aprendeu hoje E ensine alguém também Deus é um Deus de movimento Vamos avançar Vamos progredir Vamos frutificar Deus é um Deus de movimento Então Satanás Ele é chantagista E ele não teme O que aconteceu com você No passado Agora escute O diabo tem medo Do teu futuro Ele não é um homem potente Não é um homem presente Não é um homem ciente Ele não sabe Ele fica olhando pra você assim Gente por que ele está rindo Ele não fala nada Por que ele está feliz de novo Por que ele chora e ri Ele vai colocar aquela música Peraí Peraí Por que ele está assim Não devia ficar assim E o pior é quando o diabo Manda os seus agentes Porque as vezes o cão Não se contenta em ficar no inferno Ele vem pessoalmente Te atazanar Ele tem medo Do que vai acontecer no futuro Então ele tenta enfraquecer Porque a preocupação é Que não chegue lá no amanhã Que não chegue lá no amanhã Que não chegue lá no amanhã Porque amanhã vai se deparar Com uma experiência poderosa com Deus Porque amanhã vai ser batizado Com o Espírito Santo Porque amanhã vai jejuar de novo Porque amanhã vai descobrir Que ele é filho Que ele é filha Amanhã vai descobrir Que ela tem autoridade Ele tem autoridade E foi revestido pelo Espírito Santo Com dons poderosos Então está difícil a noite Comece a orar Deus só quero chegar amanhã 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 Porque Deus te espera No futuro Meu querido Deus te espera No teu futuro Deus está aqui no presente Estava lá no passado E ele te espera No futuro também É sim Se Satanás não é Omnipresente Omnisciente Omnipotente O nosso Deus é O nosso Deus é Omnipotente Omnisciente E omnipresente Uns confiam em carros Outros em príncipes Mas nós fazemos menção Do nome do nosso Deus É forte General de guerra Veja que eles furaram Os olhos de Bartimeu Para inutilizar Para ele não ver Os milagres do Senhor Para ele ficar A sua autoestima Ficar baixa Para ele achar Que ele é inútil Mas espera aí Arrancaram os olhos dele Mas não a língua Arrancaram O império arrancou Os olhos Mas não a língua Deixaram no cego Não deixaram no mudo Então ele bola um plano Ele bola um plano E é aqui onde eu te perguntei Qual é o seu plano? Porque o plano de Bartimeu é Espera aí Espera aí Qual é o caminho Que ele vai passar? Espera aí Gente, ele poderia estar Num outro caminho Pedindo esmola Ele poderia estar Num outro caminho Pedindo esmola Ele está aqui por quê? Ele poderia escolher Um outro caminho Ele poderia estar Numa outra banda Onde Jesus ia passar Mas ele está nesse caminho Ele está nesse caminho Porque é nesse caminho Onde o caminho vai passar Não, não, não Você não entendeu É nesse caminho Onde o caminho vai passar O caminho para a restauração Porque para Bartimeu A restituição dos seus olhos Não é só a restituição dos seus olhos É a restituição do seu propósito de vida E do legado do seu pai Timel Então ele se prepara E ele faz um plano Ele faz um projeto E ele vai naquele caminho Não como mendigo Ou como zé ninguém Eu imagino Bartimeu dizendo Sou filho de Timel Sou filho de Timel Sou filho de Timel Eu posso não ter olhos físicos Mas eu tenho olhos espirituais Eu sei bem onde estou indo Sei bem onde eu saí Onde eu estou E para onde eu vou Meu alvo é Cristo E Cristo tem que ser maior Do que a minha dor Eu vou Porque o caminho está vindo A semente gerada Por Timel No coração de Bartimeu Estava sendo preparada aqui Para gerar A semente que Deus gerou No teu coração No dia bom No dia mau Proteja ela E deixe que ela gere frutos Para a glória de Deus Não esconda o que Deus Gerou no teu coração Não guarde para você O que Deus gerou No teu coração Deixa que essas sementes cresçam Essas sementes de amor Essas sementes de cura De esperança Essas sementes de força Essas sementes de alegria Você já viu como o mundo Precisa de alegria? E eu tenho dito Que depois da pandemia A igreja está passada Por uma reforma Você está aqui Enterramos muita gente Durante a pandemia Tá bom Mas e agora? Agora o que nós faremos? Tem gente que ainda não saiu Do online O online é bênção Amém? Mas pelo amor de Deus Venha para o templo também Comunhão Tocar na mão do irmão Receber uma oração Orar pelo irmão Tem gente que não saiu Debaixo das mantas E em Cristo Jesus É tempo de entendermos O que é que Deus Depositou em nós Para que seja arrancado Violentamente em amor E possa brotar E alcançar outras vidas Às vezes adoecemos Porque nós estamos Deixando essa semente Brotar Eu preciso olhar Para a tua vida Nessa noite e dizer Deixa a semente Que Deus gerou em você Brotar Os golpes Que você apanhou As tentativas De tentar te inutilizar As tentativas De te inutilizar Tem que servir Para alguma coisa Se você está No caminho errado Fazendo um plano errado Em Cristo Jesus Para hoje Esse plano E às vezes Você está há anos Tentando empurrar Uma porta Que Deus não está abrindo E a gente fica assim É A porta que Deus abre Ninguém fecha A porta que Deus abre Ninguém fecha Vou te falar uma coisa A porta que Deus abre Ninguém fecha Quando nós estamos No centro Da vontade de Deus Porque quando nós Estamos fora Da vontade de Deus Você mesmo Fecha A porta que Deus Abriu para você A semente gerada Por seu pai Continuava crescendo Uhum E em João Capítulo 11 Versículo 25 Jesus Ele vai dizer Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá E esse texto Queridos Ele é maravilhoso Porque podemos olhar Como morte literal Mas também como morte figurada Tem muita gente que anda Mas parece zumbi Só se move Mas não tem mais vida Não tem alegria Não tem força Só está Sabe Mas Jesus não morreu Por você na cruz Para você viver assim Jesus morreu na cruz Conforme João Desde Para que você tenha vida E vida Em abundância Em abundância Em abundância Vida em abundância Queridos Bartimeu se levanta Se posicionar E faz um plano Qual é o teu plano Para amanhã Qual é o teu plano Para a semana que vem Ei Só porque você tem 24 horas Não significa que você Não pode fazer Um plano Nessas 24 horas Só não viaja na maionese Sabe por quê? Porque a palavra de Deus Vai dizer O autor em provérbios Ele vai dizer O homem Faz os seus planos Mas Deus Guia Os seus passos Faça planos Não deixe de fazer planos Tenha uma vida organizada Organize os teus dias Né? A coisa está tão chique Nós temos agora Personal organizer Ai meu Deus Eu consegui falar direito Aleluia Não é Para fazer o quê? Organizar a vida Essas pessoas Esse personal organizer Ai meu Deus De novo Aleluia Ganham a vida Fazendo o quê? Organizando a vida Das pessoas Organizam o guarda-roupa Esses dias eu entrei No closet da mãe Lídia Meu Deus Que coisa incrível Que a gente fica Se colocando assim Né? Tudo na mesma mala Não fica olhando pra mim Com essa cara de retardado Não Porque você sabe O que eu estou falando Umas coisas Joga embaixo da cama A outra coisa Você nunca sabe Onde está uma meia Outra meia E coloca uma laranja Outra preta Ô gente Não vai pedir Para tirar os sapatos agora Né? Porque sou a graça de Deus Esses dias eu falei Para o meu marido Amor Esse negócio De andar nos lugares A gente tem que ter cuidado Com as meias que coloca Porque você nunca sabe Quando vão te pedir Para você sentar Para lavar o teu pé Não é? Que aí tira aquele tênis Aquele sapato o quê? Aquela meia Do Bob Esponja Não é? Não tem nada Contra o Bob Esponja Vocês entenderam, né? Mas eu olhei Para o closet da mãe Lídia Eu achei tão lindo Porque as roupas Estavam organizadas Em cores Gente, achei incrível As coloridas As não sei o quê As não sei o quê Não tem assim Meu Deus As coisinhas assim Bem bonitas Achei lindo E como é maravilhoso E aí eu desci Para conversar com ela Nossa, mas eu achei lindo O seu closet Ela falou Ah sim Aí ela me explicou Da personal Que foi lá organizar Tudo certinho Tudo mais Aí ela falou assim Algo interessante Que é isso que eu quero liberar aqui É para isso que eu entrei nesse ponto Ela disse assim Quando eu organizo assim A minha vida fica muito melhor Eu fico organizada Eu organizo os meus dias Inclusive ganho tempo Tem gente que nunca tem tempo Porque é extremamente desorganizado Tem gente que vive assim Invejando a vida dos outros Porque não tem nenhum plano Não faz nenhum plano Então, né Aí Jesus já vai voltar Jesus é maranata 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 O quê? Maranata o quê? Jesus vai levar as pessoas Que estão organizadas também Porque até ter uma vida com Deus É se organizar Não vamos dar desculpas Organize a tua vida Olha de novo A pessoa que está perto de você Vê se ela não está dormindo Fala assim Entendeu sobre o plano? Organize a sua vida Falar para o outro é fácil, né? Agora fala para você mesmo Feche seus olhos Feche seus olhos um pouquinho Fala Senhor Organize a minha vida Tem gente que fica no relacionamento 50 anos O cara não casa com você Não te pedem casamento A moça não te aceita Vocês não casam Ficam se rolando Vida sexual ativa E vão se empurrando Estão junto e indo para o inferno Pelo amor de Deus Não decide Não escolhe E gente do céu A nossa geração Está cheia de alguns homens Um pouco delicados E sensíveis demais Não é? Tem medo E as meninas Às vezes falam Você me quer? Vamos casar? Vamos no cartório Já comprei a minha roupa Comprei a tua também Comprei alianças Eu te peço Eu te aceito Vamos Porque ele está assim Ai, não sei Não sei Não sei Decide Organiza a tua vida Pelo amor de Deus Fica atrasando A filha alheia O filho alheio Sabe por que o povo demorou De chegar em Canaã? Tudo muito organizado Desorganização misturada Com murmura Misericórdia Com reclamação É um cão instalado aí Um monte de milagres Já tinham visto Mas nada Ai o Senhor está dizendo Organiza a sua vida Eu preciso liberar uma palavra Sobre a vida de algumas pessoas aqui Existem ciclos Que Deus está te pedindo Para fechar Não insista em continuar Quando você insiste Em ficar no lugar Que Deus já te arrancou Coisas começam a morrer Dentro de você E a volta de você Não se esqueça disso Do mesmo jeito que Deus Quer que você feche Um ciclo aqui Coisas estão O tempo já está contando Na outra dimensão Que você vai Então a pergunta é Qual é o seu plano Para os próximos dias Para os próximos ciclos Bartimeu foi No caminho Onde o caminho Vai passar Posicionamento Ele se posiciona Ele faz um plano Ele faz uma escolha Tenha coragem Tenha coragem De escolher Tenha coragem De decidir Quando te perguntam Você quer laranja Ou tangerina Escolha Você tem opções Ai, tanto faz Tanto faz Que? Tenha coragem Agora Muito mais do que Ter coragem de escolher Tenha coragem De assumir as consequências Da tua escolha Ei, pastora Meu marido A coisa está ruim Querida Alguém te obrigou A casar com ele Não Assuma as consequências Do seu abacaxi Pastora Minha esposa A coisa está feia É isso É isso É isso Parabéns Fez errado O seu planinho Hein, querido Não foi no caminho Perguntar Como se faz Ai, eu gosto dela Nossa, ela me faz arrepiar Quem é casado Sabe que não basta arrepio Porque aquele dia Que a pessoa acorda Com um bafo na boca Ruim Que está naqueles dias Terríveis Que ela está mais parecida Com um cão Do que com Jesus É nessa hora Que nada te arrepia Tudo te irrita Que você tem que exercer O amor de primeiras Porintios 13 Que tudo sofre Tudo crê Tudo suporta Ai você olha Vai falar Vem aqui Vem com o seu bafinho Vem Vem com o seu bafinho Vem com esse bafinho Bafinho arrepiante Ele faz da beira do caminho Um ponto estratégico Vai decidir Os estratégias do seu Palavra Te respalda Vai escolher Escute a palavra Te respalda A Bíblia A Bíblia nunca Vai te fazer errar Seja maduro O suficiente Para assumir As consequências Das suas opções Escolheu? Defenda as tuas escolhas Proteja as tuas escolhas Não deixe as pessoas Falarem mal Das tuas escolhas Uma vez Eu estava saindo De casa Em Curitiba Entrei no autocarro Que ia para o aeroporto A moça entrou Com o amiguinho dela lá E começaram a falar mal Do marido dela Ai meu Deus Ela me rir Ai eu Eu já disse assim Senhor Me dá paciência Me dá paciência Eu não estou levando Nenhum objeto cortante Porque eu estou vigiando Eu estou viajando De avião Me dá paciência Muita paciência Ai eu pensei Se na próxima parada Essa mulher não parar Vou entrar Vou tomar providências Graças a Deus Fez-se uma bonança No ônibus Assim Uma tranquilidade Uma paz É feio Querida Quando você fala mal Da tua família Você está falando mal de você Quando você fala mal Do teu esposo Você está falando mal de você É a tua nudez Não é a nudez dele Quando você fala mal Da tua esposa Você está falando mal De você Da tua incompetência Da tua cegueira Você está se expondo Quando você fala mal Do teu chefe no trabalho Você está expondo O lugar que você trabalha Quando você fala mal Do teu pastor Do teu líder Do teu pai na fé do teu líder de célula, das pessoas que estiveram lá quando você estava na sarjeta, você está andando como cego, se esqueceu do caminho original, saiu do propósito, você está se amaldiçoando, você está se expondo, está passando vergonha, acorda para a vida, quando você fala mal de alguém, você não está falando mal de alguém, independentemente se você conhece ou não, você está falando mal de você e você está revelando a sua essência, não faça isso, você é melhor do que isso, você é muito melhor do que isso, ele faz do caminho, um ponto estratégico e ele não deixa que a sua dor o deforme, ele não deixa que o seu medo o apavore, por causa do exército romano ou qualquer outra coisa, não, 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 ele transforma a sua dificuldade em resistência, quer desfrutar do propósito de Deus para a tua vida, aprenda a se adaptar a novos tempos, a novas estações, aprenda a resistir diante de novos tempos, novas estações, diante de correntes torrenciais, diante de aflições, aprenda, se adapte, resiste e então frutifique, onde você se adaptou, resistiu, você vai frutificar, e não, 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 não vamos aceitar esse negócio, não gostei, vou mudar de igreja, não gostei, vou mudar de casamento, não gostei, vou mudar de namoro, não gostei, vou mudar de empresa, não gostei, não gostei, na verdade, é você que a gente não está gostando muito, sabia? Você não acha que tem um problema com você? Que todo mundo está ruim, menos você? Na verdade, posso te falar, o problema é você, não, bate mesmo no teu peito e diz assim, o problema sou eu, só os corajosos estão batendo no peito, oh, o galardão já é você, tenha coragem, tenha coragem de melhorar, tenha coragem de se levantar e fazer Deus sorrir, tenha coragem, antes mesmo de eu vir aqui, aconteceu uma situação, eu disse, aí o marido me chamou, eu disse, meu amor, não quero falar agora, porque eu estou um pouquinho chateada, e às vezes quando eu estou um pouco chateada, eu prefiro não falar, para ficar tudo lutando aqui, vencendo aqui, me abalando aqui e melhorar, e aí respira fundo, toma um banho, bebe uma água, toma um chá, respira fundo e fala, agora posso falar, eu desenvolvi essa disciplina, para não machucar, não sangrar por cima de quem não me machucou, e aí eu expliquei, o que está acontecendo, eu expliquei, gente está bom se casar com o melhor amigo, é maravilhoso, quem mais é casado com o melhor amigo, melhor amiga, aleluia, não vamos perguntar o outro contexto, não é, vamos ficar aqui quietinhos, e já estamos indo para o final dessa ministração, aleluia, aí ele disse, me conta o que foi, eu expliquei, aí ele disse assim, ai como sempre, pastor Manuel Catala, certeiro, com aquele dom de mestre, ele fala uma frase, é suficiente para você degustar o mês inteiro, o ano inteiro, aí ele disse, se Deus quiser, vai acontecer, se Deus não quiser, não vai acontecer, e você dona Ruth, não pode mudar nada, então tenha paz, e vá para o culto, foque na mensagem, pronto, aleluia, é tão bom ter pessoas que falam a verdade para nós, não é bom? Tenha cuidado com as pessoas que só puxam o seu saco, tenha cuidado com as pessoas que só te bajulam, tenha cuidado com pessoas que só falam coisas para você, ai, ai, tenha cuidado com pessoas que dão só like, aqui para você, porque de verdade, você também nem sempre merece like, às vezes você é um pouco assim, assim, mas Jesus olha para você, e todos os dias ele te melhora, e todos os dias, agradeça pelas pessoas ao teu redor, que te falam verdades, que dizem, você está errado, você está errada, você foi orgulhoso, você foi orgulhosa, foi teimosa, você foi egoísta, porque são essas pessoas que te ajudam a se adaptar a novos tempos, a novos contextos, a ser lapidado, lapidada, e sendo preparado para desfrutar do que o Senhor tem para a tua vida, então eu quero caminhar para o final dessa ministração, te lembrar do que? Bartimeu, ele volta para ali, para o centro do seu propósito, e sim, porque quando nos fortalecemos em Deus, e usamos as circunstâncias a nosso favor, aprenda a usar as circunstâncias a seu favor, amém? A coisa está lá ruim, pergunte, o que me favorece aqui? O que pode me ajudar aqui? O que eu posso fazer aqui? Isso vai te ajudar a desenvolver uma capacidade poderosa, você não foca no que Deus não está fazendo, você foca no que Deus já fez, e quando você foca no que Deus já fez, você tem motivos, para permanecer forte, permanecer nele, e adorar ao Senhor, aleluia, aquele pianista abençoado, agora eu quero ele de volta, quando você vê o que Deus já fez ontem, você se lembra, é por isso que o evangelista vai dizer, eu trago a memória, as coisas que me trazem esperança, eu trago a memória, não o que me deixa ansioso, o que me deixa preocupado, o que me deixa triste, me deixa atrapalhado, não, eu trago a memória, aquilo que me traz esperança, porque a esperança aumenta a minha fé, a esperança aumenta a minha alegria, o meu vigor no Senhor, e o salmista vai dizer, que a alegria do Senhor é a nossa, é a nossa, é a nossa, o Senhor está ativando a tua fé, e te levantando, o Senhor está ativando a tua fé, e te levantando, ei, tenha fé, tenha esperança, está tudo bem, às vezes a gente entra no templo, talvez, a gente não quer uma revelação, um dedo na testa, ou alguma coisa, Deus falar conosco de dedinho, a gente só precisa ouvir o Senhor dizer, vai ficar tudo bem, não te perdi de vista, vai ficar, eu não sei qual é o teu plano, mas escute, o seu pai não dorme, o fogo nunca dorme, o fogo nunca, meu Deus, aleluia, levanta a cabeça, você tem um pai, levanta a cabeça, você não é órfão, levanta a cabeça, porque o teu pai é poderoso, levanta a cabeça, porque o teu pai é bom, porque o teu pai não te esqueceu, levanta a cabeça, porque ele não manda som anjos, você faz que nem Moisés, se o Senhor não for pessoalmente comigo, eu não vou, eu não aceito, eu não assino, eu não compro, eu não faço, eu não viajo, eu não carimbo, deixa aqui o caminho, olhe para você e te diga, o que queres que eu te faça? você já sabe o que você quer que ele te faça? Então você bate o meu nessa noite, e ele está passando aqui no seu caminho, e olhando para você, dizendo, diante das tuas cegueiras, o que você quer que eu restitua? É por isso que é importante aprender a escolher, porque quando você aprende a escolher, você tem a tua escolha na ponta da língua, e quando ele te pergunta, o que queres que eu te faça? você, pá, Senhor, que eu voltei a ver, e o grito de Bartimeu é profético, porque ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero que você guarde as últimas duas coisas, quando ele diz Jesus, ele está dizendo assim, eu te escolho, tu és a minha escolha, tu és meu caminho, minha verdade, e minha vida, quando ele diz, filho de Davi, ele declara, eu te conheço, e eu sei que tu também me conheces, eu conheço a tua história, e sei que tudo podes, nenhum dos teus planos, pode ser, frustrado, não, frustrado, não, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, pode ser, frustrado, quando ele diz, tem misericórdia em mim, ele está dizendo, me leva de volta, para o meu propósito, me arrancaram os olhos, para eu não perpetuar o legado do meu pai, Timel, mas, me tiraram o meu pai terreno, só se esqueceram, que eu tenho um pai que nunca morre, eu pertenço a um reino, que nunca perdi, e Jesus chega para ele, e diz assim, levanta-te, levanta-te, então eu imagino, que ele estava prostrado, com temor, mas esse levanta-te, tem uma conexão, uma conotação muito profunda, é o mesmo levanta-te, no original, usado para tal Itacumi, ele está dizendo, se erga, da tua condição de morte, se erga, da condição que te colocaram, para ser inútil, que tentaram inutilizar, mas, tal Itacumi, se põe em pé, sobre o vigor e a força, do teu pai, que nunca morre, que nunca perde, que não se abalar, e que não é fraco, porque muitas vezes, nós somos incapazes, de algumas coisas nele, mas basta que você olhe, pegue o teu plano, e só diga, Senhor, olha aqui, e eu quero olhar, para a tua vida e dizer, talvez até o teu plano, foi rasgado, teu plano, foi frustrado, uma, duas, três, quatro vezes, o Senhor está olhando, para você, nessa noite, e estou dizendo, não importa, o que tiraram de você, use o que sobrou, porque eu sou especialista, em multiplicar, o que sobrou, eu não sei, o que sobrou, não sei, o que sobrou, talvez você, vem nessa noite, com os teus cacos, e dizendo, Senhor, sobrou, está um pouco, e dá vergonha, até de mostrar, o que sobrou, e ele olha, para você, e fala, me dá os cacos, só me dá os cacos, você fala, Senhor, já está quebrado, eu já estou a assinar, o papel de divórcio, o advogado, já não para, de me ligar, os meus filhos, já estão envolvidos, no homossexualismo, nas drogas, na pornografia, nisso e naquilo, o Senhor está dizendo, eu trabalho, no departamento, de reciclagem, me dá o que sobrou, as vezes, o que sobrou, é você mesmo, e dizendo, Senhor, não tem mais nada, ele está dizendo, venha como você está, porque você vem, de mãos vazias, mas você volta, de mãos, a transbordar, porque aquele, que crê em mim, não soubebe, dessa água, mas do seu interior, fluirão, rios, de águas vivas, rios, de águas vivas, rios, de águas vivas, deixa ele, regar o teu deserto, as vezes, você entrou aqui, está só um caco, saiu do trabalho, direto para cá, ou talvez foi convidado, nem levantou a mão, na hora que pedimos, que os visitantes, se levantassem, e ele está dizendo, você não veio, no poder da tua força, eu te trouxe, você tinha um outro plano, desmarcaram o teu compromisso, porque eu, permiti, porque o teu plano, não é o melhor, mas o meu, é perfeito, então, renuncie, se necessário for, renuncie, ainda que doa, renuncie, renuncie, sem olhar para trás, dê para ele, o que te dói, entregue os cacos, chega de contar, uma história, a partir dos entulhos, chega de escrever, uma história, a partir dos entulhos, a partir de coisas mortas, não é assim, que ele quer, que você conte, essa história, Bartimeu disse, tenha misericórdia de mim, Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz, ele encheu, o meu coração, quando o Senhor Jesus, me tocou, livrou-me, da escuridão, talvez até aqui, você estava a fazer, um outro caminho, e nessa noite, você está a dizer, pastora, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar com Jesus, para casa, eu quero aceitar esse Jesus, talvez você está em casa, nos acompanhando, está, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, pastora, eu quero Jesus, você que já tem Jesus, continue, com a tua cabeça baixa, você que está a aceitar Jesus, levante a tua mão, e se você está em casa, fique de joelho, você que levantou a tua mão, vou te pedir mais uma coisa, não se constranja, por favor, fique em pé, porque essa oração, vai mudar o teu destino, aleluia, aleluia, essa oração, é o ato profético, você está se levantando, decidindo, escolhendo, e indo para o caminho, das tuas respostas, Diga comigo assim, Senhor Jesus, hoje, eu te aceito, como meu único, e suficiente Salvador, para reinar na minha vida, me perdoe, pelos meus pecados, santifique a minha história, mude a minha história, abra os meus olhos espirituais, me sela com teu espírito, me mostre os meus dons, me ajude com teu chamado, me levante como sal e luz, e me usa para tua honra, e para tua glória, hoje, caia por terra, toda vontade de me inutilizar, toda estratégia para me inutilizar, em nome de Jesus, me levanto como filho, me levanto como filha, para manifestar a glória do meu Senhor, hoje, Deus muda a minha história, Deus muda o meu destino, e Deus muda o meu caminho, e eu declaro, que viverei as promessas do Senhor, na minha vida, para minha família, no meu trabalho, nas minhas finanças, em nome de Jesus, e escreva o meu nome, no livro da vida, e faça a tua vontade, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, antes que você se sente, essas pessoas que estão aqui, com esses tablets, não saia por favor, você que aceitou Jesus, sem falar com elas, porque elas vão anotar o teu nome, o teu endereço, o teu número, para poder conduzir você, nessa nova vida, que você adentrou, a partir de hoje, deixe teu endereço, teu nome, teu contato, um e-mail, para que você seja, respaldado, você não está sozinho, você não está sozinho, e para você, que já aceitou a Jesus, mas gostaria que de alguma maneira, de se levantar da tua cadeira, e rapidamente, receber essa oração, essa palavra me tocou, pastora, eu sou a pessoa que só tem os cacos, por favor, venha aqui a frente, venha mesmo aqui a frente, se aqui tiver cheio, fica aqui nos corredores, os diáconos, por favor, aqui comigo em posição, os presbíteros, aqui comigo em posição, os pastores disponíveis, aqui comigo em posição, faça uma oração, para a vida dessas pessoas, que estão orando aqui, em nome de Jesus, aleluia, ramagassu, e você está dizendo, pastor, eu não gosto de frente, mas vou ficar de joelho, na minha cadeira, vou ficar por mim, vou ficar pela minha família, estou tentando inutilizar alguma coisa, mas em Cristo Jesus, eu me levanto como o Bartimeu, porque o meu coração, está cesso, está cheio, encostei um pouquinho mais aqui, ainda tem gente chegando, um pouquinho mais para cá, isso aí, em nome de Jesus, diáconos entrem, podem entrar, já podem orar, podem tocar, podem ministrar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus te usar diáconos, presbíteros e pastores, que essa vida saia daqui, a gente nunca sabe, se é o último culto da pessoa, então seja intenso diácono, seja intenso presbítero, seja intenso pastor, seja intensa pastora, não cansar, já faz toda força, somos táticos, eu tô fazendo aqui, Obrigado.